O trio Landa Banana surgiu na ideia de cinco pessoas, cinco amigos que se reuniram e a princípio a gente montou um carrão. Era um Opala, duas portas, que no primeiro ano de carnaval a gente acabou esforçando muito a estrutura dele e ele não durou um carnaval. A gente optou por comprar um Landau, que é um carro mais robusto, é um carro mais indicado, pelo menos por ser quílio, todo mundo tem esse Landau como um carro de carnaval. Então a gente comprou esse carro, né, de uma antiga turma que montou um trio elétrico e a gente herdou esse carro deles e a partir de 2003 a gente entrou no carnaval do ser quílio com esse carrão Landau e com o nome Landau Banana. Em 2006 a gente acabou montando o trio elétrico, né, porque a demanda do carrão foi muito grande nos anos anteriores, né, muita gente querendo sair com a gente e a gente não tinha espaço no carrão. Então a gente resolveu que montaria um trio elétrico, a gente procurou no mercado aí, a gente achou uma carreta, uma carreta que leva cegonheira de carros, né, que a gente adaptou e montou esse trio elétrico, que hoje a gente tem aí com carinho desde 2006 e traz ele até 2017 aí que a gente tá fazendo carnaval, mudaram-se outros donos, hoje a gente tá com pessoas diferentes, como sócio, mas a gente tá levando aí o macaquinho, a saga Landau Banana aí por muitos carnavais aí. Esse ano a gente começou com uma parceria nova com som na carreta e chega a 18 mil watts de som. Então a gente tem a parte de baixo inteira lotada de som e tem duas caixas superiores para tá mandando som mais limpo e nítido para o pessoal na frente. Então a gente vai estar bem equipado de som, vai colocar uma parte de iluminação legal e tem umas surpresinhas aí que eu não posso falar agora, mas vai ter durante o carnaval aí que a gente tá bolando com o pessoal. É lá no carnaval! Vamos junto! O folião que compra o nosso kit folia, ele recebe dois abadás, recebe o adesivo do trio, caneca e o cordão. Então no kit vem as pulseiras, cada dia ele tem uma cor de pulseira diferente para ele ter acesso ao trio. Então a gente tem três seguranças que para manter tudo funcionando em ordem, a parte de bar, a parte de entrada no trio e aí o pessoal que compra o abadá ele tem direito a estar em cima do trio e tem tudo isso open bar. Então ele vai ter chope à vontade, ele tem uma pessoa fazendo drinks a noite inteira, água, refrigerante, tudo isso à vontade no trio para quem comprou o nosso kit. Que vontade de te ter, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, 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 o pai te ama. Bom, a expectativa para esse ano é, a gente pôs como uma meta aí ter umas 150 pessoas no trio. O pessoal está bem empolgado em virtude da volta do carnaval no centro, então a procura está grande aí por abadás nesse ano. O carnaval do cerquilho sempre foi no centro e durante um tempo o pessoal resolveu pôr no recinto, que é um lugar mais apropriado, um lugar fechado, mas o povo cerquilhense está acostumado com o carnaval de rua, no centro, então não foi a mesma coisa do que nos anos anteriores. E o atual prefeito, pôs isso em campanha, resolveu que o carnaval seria no centro da cidade e vai ser esse ano 2017 no centro e o pessoal está super empolgado com isso. E você que não comprou seu abadá ainda, ainda dá tempo, tem alguma coisinha ainda, vem pro carnaval do cerquilho que você não vai se arrepender. Aplausos